Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vim aqui com essa marca que é parcerona aqui da gente desde o início do canal, Mirelle Kids. Eu vou mostrar aqui o catálogo de atacado, lembrando que é fabricante, você vai comprar aqui peças bem baratinho, com preço bem acessível, infantil, eles trabalham com moda infantil. Vamos abrir aqui o catálogo da Mirelle Kids e apresentar para vocês aqui. Toda variedade trabalha com masculino e feminino. Olha só, gente, esse conjuntinho com a blusa de manguinha, apenas R$ 8,50. Vai ter com vários desenhos diferentes, aqui a gente está mostrando apenas um conjuntinho, né? Mas tem vários desenhos, o short é de moletim e a blusa é de malha, do 2 ao 6 anos. Esse modelinho aqui veste R$ 8,50. O pedido mínimo é 30 peças, então, minha gente, é muito baratinho, né? Se você levar 30 peças de R$ 8,50, vai dar apenas o valor de R$ 255. Enviam para todo o Brasil através de excursão ou transportadora, certo, minha gente? Saindo aqui da cidade aqui de Toritama ou de Santa Cruz. Ela envia através das excursões ou transportadoras que vêm para as feiras, ok? Então, vocês já podem ir entrando em contato, né? Deixa eu mostrar aqui novamente o contato para vocês, ó. Mirelle Kids, o DDD 81999705181. E vamos lá conferindo o catálogo. Olha só, esse conjuntinho aqui, conjuntinho Alice, R$ 9,00. É a leg de ribana com a blusa de malha. Veste do 4 ao 8 anos. Tem várias cores e vários desenhos. Olha só que coisa mais linda. Veste super bem. Além dos conjuntinhos tradicionais, tem também os conjuntinhos de moletim, que são esses daqui, gente. Olha, tem uma grande variedade também para o masculino, para o feminino. E fica apenas de R$ 17,00. Eles são PMG. Eles vestem do 2 aos 6 anos. Tem várias cores aí também. Tem no masculino e no feminino, né? Os conjuntinhos. Olha só que lindeza, gente. É um mais lindo que o outro. E apenas R$ 17,00. Você já vai comprando, né? Os conjuntinhos, se preparando aí para o inverno. Não vai deixar faltar na sua loja, né, minha gente? Por um preço desse. Está muito acessível. Também tem esses conjuntinhos aqui, ó, com os desenhos diferenciados, que é o masculino. Muito lindo, gente. Ó, vários desenhos. O shortinho é de moletim, né? Como vocês já viram aí na na primeira foto que eu mostrei, ó. Tem vários aqui para vocês verem que tem vários desenhos, né, ó. De R$ 8,50 o masculino. Aí tem mais um conjuntinho. Esse é de short, que fica de R$ 8,50 também. PMG. Ele veste até os 6 anos, 8 anos. Depende muito da criança, gente. Olha que fofura. Tem várias cores. Olha que coisa linda. Mais uma para vocês conferir, ó, de shortinho, né? A blusinha de malha e os shortinhos de moletim. Coisa mais linda, gente. Então, ó, super de confiança. Pode comprar com ela. Pede do mínimo 30 peças. Envia para todo o Brasil, nas excursões, né, que vem para a feira. Feito que eu falei para vocês. Excursão ou transportadora. Você já conhece aí. Ou então pede indicação a ela, da transportadora, que você fala assim, eu sou de cidade tal. Se você não tiver uma transportadora, pergunta ela. Você conhece alguma transportadora que vem para a minha cidade, para o meu estado, que ela vai estar informando também para vocês, tá certo, minha gente? E olha só a variedade dos conjuntinhos, gente. É R$ 8,50. Você só compra direto com a fabricante, gente, desse preço. Tem eles também assim, ó, com regata, que fica também no mesmo valor, de R$ 8,50. Olha só que capricho, gente. Olha só a regatinha. Muito linda, né? Um shortinho também de moletim, a regatinha de malha. Tem com vários desenhos também, ó. R$ 8,50. Olha esse outro modelinho aqui, ó, o conjuntinho de frio, né, que fica de R$ 17,00, com desenhos de super-heróis também, ó. Muito bacana. Isso é no masculino, lembrando que ela vai ter tanto no masculino, quanto no feminino, certo? Os conjuntinhos de frio, ou os conjuntinhos tradicionais de menino e de menina, gente. Então, não perde tempo. Já vai entrando em contato com a Mirelle Kids. Eu vou deixar tudo certinho aí na descrição e no comentário fixado do vídeo, né? O contato, vocês já vão clicar no link que vai aparecer na descrição do vídeo. Clica no link e já vai entrar direto para falar com o atendimento da Mirelle Kids. Ou você querendo já agendar o contato dela, né? Para você já estar com ele aí no seu celular certinho, prontinho. Você já entra, aqui já tem acesso ao catálogo dela, certo, minha gente? Olha só a variedade. E aqui no catálogo, você vai conferir, né, os modelinhos e fazer o seu pedido. Lembrando que o pedido mínimo é 30 peças, porque é bem baratinho, gente. Tá vendo aí? O preço é bem baratinho. Olha, gente, tem esse aqui, ó, que é o conjuntinho meia estação, que é R$ 14,00. A blusa de malha e a calça em moletim, certo? Esse aqui, feminino. Olha que coisa linda. PMG. Veste do 2 aos 6 anos. Fica apenas R$ 14,00. Só lembrando, gente, que tem outras estampas também, ó. Tem vários para menino também, ó. Esse já fica de 17. Vocês vão conferindo os valores todos aqui no catálogo da Mirelle Kids. E eu vou deixar também, gente, na descrição aí do vídeo, o link do Instagram. Vocês vão clicar e vão seguir também a marca aqui da Mirelle Kids. Só lembrando que é super de confiança. Você pode comprar, que ela entrega tudo direitinho. É nossa parceira aqui do canal há bastante tempo, desde o início do canal. Tá certo, minha gente? Então, espero muito que vocês tenham gostado. O contato tá aqui, ó, DDD 81-999-70-5181. Então, desde já, minha gente, já deixa aquele joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Você que já se interessou, não perde tempo. Já entra em contato com a marca, né? E já garante aí o seu pedido, que ainda dá tempo, certo? Corre pra você não ficar de fora aqui, dessa marca aqui, que é super de confiança. E aqui os modelinhos é muito barato, né? E de boa qualidade. Então, gente, espero que tenham gostado. Mais uma indicação aqui de uma fabricante pra vocês comprar no atacado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus